Na manhã desta segunda-feira, o presidente do Sindicato Rural, a Defesa Civil e os secretários da pasta de transporte e agricultura se reuniram com o prefeito Arila a fim para discutir a situação das estradas, por onde a soja é escoada. O secretário de transportes, Leonir Capitânio, ainda reforçou que a situação das estradas já foi muito pior. Hoje nós não temos nenhuma estrada interditada. Ela está toda esboraqueada? Está, por causa da chuva. Nós temos com as equipes ali, tem uma equipe aqui na linha, na Travessa San José, que recebeu uma informação que está bastante esboraqueada, mas estamos lá com os maquinários, mas não conseguimos trabalhar, tem que esperar sair um salzinho. E os pontos que ele pontuou para nós, nós vamos dar uma olhada, mas ele colocou, não tem nada interditado até agora. E eu acredito que não, também uma que não está nem colhendo também, né? Assim que parar a chuva, começar a colher, provavelmente vai trazer problema. Mas nós estamos aí com os maquinários, a equipe não tem hora, se for de noite, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Nós vamos estar à disposição para fazer o serviço. O prefeito Arila a fim reforça que além dos prejuízos com atrasos na saída da soja das lavouras para os armazéns, as estradas vicinais também são utilizadas por cidadãos e pela rede de transporte escolar. A questão de buracos, nesse período, é natural, porque ele forma realmente com a trafegabilidade e o volume de água. Sabendo que o lençol freático está subindo também, nós temos a ciência de que a questão buracos a gente consegue recuperar nos primeiros dias de sol. Então, isso eu peço a todos a compreensão, os próprios agricultores sabem do que eu estou falando, os motoristas também. Se você colocar uma patrol em determinados pontos, isso sim pode nos trazer um prejuízo com chuvas. Então, o que nos traz aqui hoje, e a Defesa Civil está bastante atenta, é a questão de pontes. Nós não podemos perder nenhuma ponte, então nós estamos bem atentos a tudo isso. E a questão dos borrachudos, onde há borrachudos, a nossa equipe estará fazendo intervenções com as equipes de forma emergencial para que isso não aconteça em nosso município. Prefeito, existe receio também, pois a gente já está vendo aí a questão da soja, que está trazendo anomalia, está tendo perca. Agora também com essas chuvas, pode acontecer o que aconteceu no ano passado, as chuvas prorrogarem a colheita e ter prejuízo? Não, já estamos tendo em alguns pontos prejuízos, nós somos solidários aos nossos agricultores. São alguns pontos, nós estamos fazendo já levantamentos, o sindicato vai nos ajudar quanto a isso também. Inclusive, nós estamos preocupados também com o transporte de alunos, já estamos fazendo alguns monitoramentos, porque não podemos colocar em risco também a vida dos alunos e dos nossos motoristas. Então, é um momento de calma, por isso que nós estamos aqui reunidos, é um momento de sabedoria, não vamos vender o desespero, nós estamos aqui para trabalhar e monitorar. Tudo que deve ser feito está sendo feito por equipes técnicas, principalmente pela Defesa Civil, e a Defesa Civil vai dar os starts acompanhado agora principalmente o sindicato rural. Capitânio, ponto A, capitânio, ponto B, transporte escolar, enfim, vai passar, mas acreditamos que há uma previsão de dois a três dias de muita chuva, mas virá o sol, sempre veio, não vai ser agora que vai sumir. Então, assim que o sol vier com força, nós automaticamente, além do que nós já estamos fazendo de maneira emergencial, nós vamos entrar nas linhas, cascalhando e recuperando. Bem lembrado o que o capitânio falou, todo o trabalho de levantamento e manutenção foram feitos, sempre é feito na estiagem, porém, no período da chuva, obviamente, alguns pontos sempre acabam sendo mais críticos. Nesse exato momento, eu diria que toda a malha viária do município de Sorriso está trafegável, porém, com vários problemas e nós admitimos isso.